Salve aí senhoras e senhores, William do canal Religião Gamer, começando mais um vídeo aqui. Eu já salvei o Elden Ringer, né, e vamos continuar de onde eu parei, continuar aqui, teve a troleçãozinha, eu nem lembro de como fazer as coisas aqui, eu tenho que ser forte pra caramba, né. Sei que eu tô forte, sei que eu comecei de novo, não lembro dos botões, não lembro de nada. Não lembro de mais nada. Tem o Pad. Um mapa já mais ou menos completo, né. E aonde eu não fui ainda. Tá, já matei coisa pra caramba aqui. Lá embaixo, vamos ver o que que tem lá embaixo pra mim. Ah, entendi. Equipamento, estátua, nível 185. Meu Deus, eu tô forte pra caramba. Eu estou forte. Aqui os negocinho, né. Vou pôr magia ali. A marionete. Deixa eu ver, equipamentos. Alguma coisa a mais 10 aí. Não, né. Olha. Oito. Rios de sangue. Essa aqui é legal, hein. Olha, rios de sangue aí. Como que peguei a espada com as duas mãos? Eu esqueci. Não, não é aqui. Não, não é aqui. Dá uma descansada aí. É, não é aqui. Como que é? Vamos lá. 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 Vamos lá.